O Gabriel, em relação à questão agora que você se tornou, você já tinha uma liderança, mas agora cada vez mais camisa 10, um cara ainda mais participativo em campo. O que você falou, o que o grupo falou agora, como é que foi assim, justamente no sentido da recuperação, da reconstrução, pelo que você já tem de experiência, tanto em relação a vitórias quanto a derrotas? Foi como eu falei ali agora, eu acho que a diferença do campeão está nesse momento. Podemos citar aqui milhares de exemplos, eu também sou um exemplo. Já aconteceu coisas muito ruins na minha vida e nunca deixei de trabalhar, nunca abaixei a cabeça e tenho certeza que meus companheiros vão fazer isso, toda a comissão do Flamengo vai fazer isso, a diretoria. Claro, é uma noite que vai ser longa, vai ser dura, mas amanhã de manhã eu tenho certeza que meus companheiros, comigo e com todos, vai levantar de manhã e vai trabalhar, porque a gente joga para um grande clube, para uma grande torcida e o que eles merecem e o que a gente também quer, o que a gente merece, porque a gente trabalhou muito, é ser campeão. A gente tem um grande jogo sábado, precisamos vencer, precisamos fazer bem, precisamos ir embora com a consciência tranquila que a gente deu o nosso melhor. É claro que a gente queria estar na final, mas logo depois a gente tem o Carioca, tem a Recopa e a gente precisa dar resposta para o torcedor e também para a gente mesmo. Gabriel, a gente teve a impressão, a imprensa conversando, que o time do Flamengo estava um pouco espaçado, você voltando bastante também para, não só nessa partida, mas se adaptando ao seu estilo de jogo, mas a bola está difícil para chegar para vocês lá na frente, o Flamengo está um pouco mais espaçado mesmo, Gabriel, em comparação com pelo menos com a temporada passada? Isso são coisas que a gente tem que conversar dentro do vestiário, com vídeos, com treinos e a gente está fazendo isso. Como eu falei, a gente pode melhorar em vários aspectos do jogo. não odeio usar a muleta, mas é o início de um trabalho, a gente tinha um mundial e a gente precisava sim fazer melhor, a gente precisava sim estar na final, mas não tem como a gente correr disso, a gente tem alguns erros que precisam ser corrigidos, mas também tem muitas coisas boas também que vêm com esse trabalho. Claro que na derrota o que aparece mais são os erros, então a gente precisa achar o equilíbrio sobre isso, melhorar para poder vencer os jogos. E hoje falando especificamente de como foi a partida, o que vocês identificaram que acabou não funcionando tanto para a equipe e como foi a conversa também depois do intervalo para tentar encarar uma situação tão difícil? Ao meu ver, a gente iniciou bem o jogo, claro que com o pênalti no início eles ficaram mais à vontade, mas logo conseguimos o empate, depois sofremos 2x1 com o jogador a menos, fica mais complicado, mas mesmo assim conseguimos voltar bem para o segundo tempo, na minha opinião, criamos algumas chances, tomamos o terceiro que ficou muito mais difícil, depois fizemos o segundo, conseguimos fazer uma pressão final. Mas como eu falei, são coisas que a gente precisa analisar de cabeça fria, não de cabeça quente. É o início de um trabalho, todos precisam melhorar, começando por mim, e conversar entre nós, como a gente vem fazendo, para poder acelerar o processo de adaptação com o Vitor, para que a gente possa ser campeão logo menos. A gente tem o Carioca, a gente tem uma final na Recopa e o segundo jogo vai ser na nossa casa. A gente, como eu falei, joga para um clube enorme, para uma torcida enorme, e a gente pôde sentir isso hoje. Vai ser uma noite muito ruim, mas tenho certeza que a torcida do Flamengo, como sempre fez, não vai abandonar e vai usar a camisa do Flamengo, vai poder ter orgulho desse time. E a gente tem uma grande chance de logo menos ser campeão, e é o que a gente quer. Gabriel, imagina que vocês estejam fechados com o Vitor, mas claro que uma derrota como a de hoje, a derrota na Supercopa... Pô, para de criar essas coisas de estar fechado, a gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Qualquer um, torcedor, torcedor, vai ter a opinião dele, você tem a sua, você acha que você tem a sua, a gente tem a nossa, a gente está com o Vitor, a gente gosta dele, se essa é a pergunta, a gente gosta dele. É um cara que está fazendo um trabalho muito bom, é início de um trabalho, quando perde, cria-se um monte de coisa. Mas, pô, para que já está chato, já está muito chato essa coisa. Ai, o Vitor, o Vitor, pô, deixa o cara trabalhar, ele está aqui, ele foi escolhido para estar aqui, como a gente também, a gente está representando um clube enorme, que aqui, quem é o maior é o Flamengo, é o clube Flamengo, é essa camisa que a gente veste. Então, não tem nada para falar sobre ele, sobre o grupo, o grupo é maravilhoso, o Vitor tem sido maravilhoso, nossa relação com ele é muito boa, os treinos têm sido bons, claro, a gente tem e a gente vai melhorar para poder ser campeão. Mas eu acho que isso é um assunto que já está ficando muito chato e dá para encerrar por aqui. Então, acho que está respondido todas as perguntas sobre ele e aqui, o maior de todos é o Flamengo e a gente vai lutar por ele. Valeu, Gabriel.